altas tutoriais trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal então meus amigos no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o melhor vpn que eu estou utilizando é quando eu trago um vídeo sobre vpn muita gente principalmente os moçambicanos acham que é um vpn para gente acessar a internet gratuitamente mas não é isso mesmo porque com esse vpn você terá um controle garantido ou seja você não será hackeado as pessoas não saberão de onde você está acessando a internet isso é muito bom então com esse vpn terá um trabalho eles terão um trabalho de descobrir quem é você de onde você está acessando a internet para eles conseguirem hackear o seu protocolo ou mesmo a sua situação não sei como é que se me ensai ok então nesse vídeo vou mostrar para vocês esse vpn que vai garantir a sua particularidade então fique por aí e vamos nessa então meus amigos sem enrolação aí vou pedir que se inscreva no canal caso não seja inscrito também deixe o seu like em baixo para me fortalecer aqui no canal ok então vamos ver lembrando o link que está na descrição do vídeo vocês podem baixar lá na tela do meu Android né vou mostrar para vocês esse aplicativo ok é o vpn como eu disse quando eu falo de vpn vocês a maior parte dos moçambicanos acham que é para acessar a internet gratuitamente ok e não é isso simplesmente nós aqui vamos ter uma segurança ok na hora de acessar qualquer site ok ninguém vai saber de onde você está mexendo é a sua internet e será um um pouco difícil é os hackers conseguirem a sua localização ok os seus dados porque você está com vpn eu por isso porque então não confunda a internet é de graça com o vpn segurança então vamos nisso é ele está cá né o vpn vou abrir aqui Oi e a gente vai conectar já já então vem aqui né começar o plano vip que que isso aqui é anúncio nós não vamos vamos no anúncio eu vou aqui em rejeitar ok então eles logo logo está em ficar aqui para a gente escolher o país ok que a gente pretende então mentir aí na hora de acessar a internet nós podemos ver aqui aqui não tem é nenhum servidor disponível se ela atualizar vamos lá ver então já está aqui são muitos ok eu sempre gosto de usar Las Vegas Estados Unidos ok não sei porque talvez gosto do país então eu vou escolher aqui o estado Estados Unidos né Las Vegas aqui e vamos em conectar então aí está conectando né E aí aí vamos lá aguardar um pouco aqui um pouco lento e tá quase tá quase tá quase aí não foi possível conectar né não sei qual é o problema não está aceitando aqui conectar a minha internet mas eu estou a utilizar a internet para acessar apenas o WhatsApp Facebook e Instagram então talvez seja isso ele quer uma internet geral Ok então meus amigos o aplicativo é esse que vocês estão a ver é eu não vou conseguir conectar porque eu estou sem megabytes Ok estou sem internet a internet que eu estou a utilizar no momento é essa daqui está somente para esperar exato está aqui ele não vai conectar porque eu estou só para para usar o Facebook e WhatsApp vocês viram aqui fb e WhatsApp Ok então tem um número de 700 e tal megabytes então não tenho megabytes disponível para então conectar com essa VPN aqui por isso que ele está dando esse tipo de erro Ok mas vocês que vão ter aí wi-fi megabytes para navegar em qualquer sítio ele vai conectar sem nenhum problema Ok então é isso espero que vocês entendam nessa área Ok mas qualquer coisa deixa nos comentários eu vou responder para vocês da família essa foi o conteúdo espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fico por aqui um abraço e até o próximo vídeo